Aqui debaixo da árvore. E se a gente levasse essa árvore junto, hein? Agora tá... Agora tá... Não, agora é o seguinte. Tá gravando vocês. Tá filmando. Peraí que eu vou tirar uma foto. Ah, esse aqui inventou açaí na chuva. Vamos passear no parque, na chuva. Não, ninguém queria. Tava bonito. Tava bonito. Tava bonito. Mas enquanto tava só... O sol tá aí ainda. Gente comendo, bebendo. O sol tá ali, ó. O sol tá lá, ó. O sol tá lá ainda. É, atrás das nuvens. É. Aqui pra lá. O sol tá ali. O sol tá ali. Então, assim, esse cidadão aqui... Tava lá no quentinho, na pé dele. Comendo uns negocinho lá. E ele pega em vento pra sair na chuva. Tá. Olha o passeio aqui, ó. Ó. Olha o passeio. Como é que tá a situação. E o cara tá falando que tá sol lá, ó. Tá calor. Olha lá o sol lá dele, ó. Vamos embora, pessoal. Porque eu tô vendo que o sol tá... Vamos se mandar. Então, vamos embora. Vamos embora. Good bye. As minhas ordens. Então, vamos embora. Deixa eu desligar aqui que vai pifar aqui. Ô, louco.